E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais uma vez no Limbo, exatamente. E este aqui é o décimo primeiro episódio, gurizada, o primeiro vídeo do ano de 2014. E vamos então, no ritmo do ano novo, tentar passar esse negócio aqui que eu tentei passar no último episódio e não conseguir, né? Porque o nosso problema aqui é dar um jeito dessa escada chegar perto daquilo lá pra gente soltar lá em cima. Então vamos tentar fazer uma coisa aqui. E aí, eu acho que a gente deve... Mas não deu, peraí. Essas coisas são um pouquinho complicadas de passar no Limbo, né, cara? Porque tem que ser... Ó, tá vendo? Tem que ser muito exato no negócio. Eu vou... Eu vou tentando aqui, cara. Se ficar demorando demais, eu corto, né? Porque... Aí, consegui. E agora puxamos o negócio. Quer dizer, empurramos o negócio. E agora vamos... E agora... Não baixa! Ah, não dá! Eu acho que o problema aqui é que... Quando o negócio começa a baixar, que a gente se aproxima. Então, de repente, tem que ser um outro timing no negócio. Vamos... Aí... Agora... Agora tem que dar! Agora tem que dar... Aí! Foi! Tá, só não cai agora. Nossa! Que... Que dureza! Agora é o quê? Tem que se atirar naquela alavanca lá, provavelmente. Então... Vamos se atirar... Ah, não! Ah, não, cara. Eu não acredito nisso. Tá, eu vou fazer o seguinte agora, pra não ficar chato. Vocês já viram como é que passa ali. Eu vou trazer esse negócio pra cá. E... E deixar aqui na feição, né, cara? Porque quando eu puxar aquela alavanca... O negócio é esse aqui vai andar, né? Porque vai eletrificar essa... Essa coisa que eu tô em cima. Então, eu já tenho que deixar de forma que... Eu caia aqui... E consiga passar naquela porta. Ok. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso e vamos cortar o vídeo agora pra... Que a gente consiga chegar lá na alavanca de novo. Ok! Ok, gurizada. Vamos lá! Vamos, 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 vamos! Aí. Tá, tá tranquilo. Estamos indo de carrinho, beleza. Só espero que eu não morra aqui. É melhor eu acho que eu soltar aqui, né? Nossa! Nossa! Nossa, isso aqui é o verdadeiro Jogos Mortais. E aqui? Ah! Ah, não! Que sacanagem! Ah, que palhaçada, meu! É, eu vou descer aqui, então. Tá, só que o negócio é o seguinte. Quando eu largar esse carrinho aqui, olha só. Ele vai bater lá e vai eletrificar o negócio. Então, quer dizer o seguinte. Eu tenho que passar rápido ali. Essa é a verdade. Então, vamos puxar o máximo que dá pra cá. E... Foi! Não, não dá esse pulinho, cara! Nossa, é... Não, cara. Não, 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 não. É muito apertado o tempo. Não dá pra fazer isso. Descobrir uma ou outra maneira. Não, não faz isso que tu vai morrer. Aí. Ah, tá. Peraí, eu tive uma ideia agora. Ele... 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 Ele demora a pegar a velocidade, né? Só que depois... Nossa, ele deixou no lugar errado, cara. Ele demora a pegar a velocidade. Então, quer dizer o seguinte. Quer dizer que eu tenho que largar... Ele bem daqui da pontinha, então, de repente. Aqui assim, ó. Vai, meu filho! Ah, não! Tá. Eu raciocinei esse. Cortarei e daí a gente volta quando conseguir. Ah, consegui! Nossa! É no limite o negócio, cara. Opa! Virou o mundo de novo. Ah, não! Não! Corre! Nossa, eu não sei o que tem. Tá tudo escuro. Corre! Corre! Nossa, eu tô indo literalmente na seca. Não, não, não! Isso não vai dar certo! Isso não vai dar certo! A escada vai vir... A pedra vai vir e vai me matar! Exatamente. Eu tenho que pular ali. Quando começa a virar. Hum... Não vai me dizer que eu tenho que passar de novo pelo carrinho. Ah, não. Agora eu tô aqui. Beleza. Não! Outro lado. É daqui que eu tenho que saltar, eu acho. É daqui. Beleza. A pedra já vai vir aí. Foi! Aê! É isso. Tá. Agora continua. Nossa! Na sorte. Tá aí agora? Ah, aqui tem caixa. Beleza. Tá, mas pera aí. Ai, meu Deus. Nossa! Torrei! Acho que... Ah, tem que pular pro outro lado, cara. Agora caiu uma caixa. Tem aqui uma coisa que eu posso me pendurar. Ah, aqui. Nossa! Na escuridão aí é complicado. Saltei. Olha! Ah, era uma conquista aqui. Tinha que ir por baixo, na verdade. Ah, tá bom. Então... Não encosta na parede. Será que... É, agora eu tenho que largar a caixa, porque senão eu não consigo passar, né? Será que eu posso... Nossa! Olha ali onde ficou a caixa. Você atira aqui, meu. Aê! Beleza. Tá, ilumina aí que eu tô gravando vídeo com o YouTube, cara. Senão ninguém vê nada. Nem eu vejo. Imagina quem tá assistindo o vídeo. E aqui? Ih! Tem aqui um laser. O que é aquilo ali, meu? Posso pular aqui. E aqui? Aqui também posso. É tipo um laser, ó. Tá, e agora? Ó, mas aí me arrebenta, cara. Como é que eu vou passar aqui? Não tem como. Pulei. Nossa! Caramba, meu! Ah, não, não, não. O negócio é uma metralhadora, na verdade. Aquilo ali é tipo a mira. Hum. Vamos fazer um testezinho aqui. Olha! É, e ela não descarrega depois. Tem que pular e correr. Será que dá pra pular e... Antes do tiro acertar a gente? Passar o tiro por baixo? Mas não, eu acho que demora muito. Deixa eu ver. É, demora muito. E agora, cara? Foi. Nossa, tomou um tiro nas costas. Ou no traseiro. Será que eu caio aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pulei. Não. Não dá pra cair aqui. Aqui é a morte. Hum. Vou tentar uma última vez. Se não... Será que... Espera aí. Deixa eu ver quanto tempo leva pra atirar de novo. Hum. Atira bem seguido. Não... Eu vou tentar dar um saltão e ver até onde eu chego. Olha. Nossa. Deu uma capotada no negócio. Hum. Tá, curiosidade. Eu acho que ficamos por aqui porque esse problema aqui parece terrível. Eu vou ter que pensar um jeito de passar isso aqui. Então, a gente fica aqui e continuamos no próximo episódio esse negócio. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos no carregar capítulo pra gente ver. É. Ainda falta ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis partezinhas. Olha lá. No final da linha aqui. A gente tá aqui, ó. Falta exatamente seis partezinhas. Sete com essa. Tá, curiosidade. Então, ficamos por aqui neste episódio. Muito obrigado por terem assistido. Não deixe de dar o joinha e o favorito aí pra ajudar na divulgação do canal. E desta série também, né? Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada. Tchau, tchau, tchau.